Guia do Oeste, o guia da nossa região Tudo o que procura está aqui Torres Vedras, Lourinhã, Mafra Oeste de Portugal Guia do Oeste está em todo lado A sua lista, o seu guia da nossa região Em papel ou online na internet Guia do Oeste, guia.pt O seu guia Bem, hoje em Gente Dinâmica vamos falar de informática Vamos ter a companhia do José Superiano Que habitualmente nos faz a rúbrica sobre informática Sobre as tecnologias E vamos falar do regresso às aulas Vamos falar de computadores recondicionados de seminovos Seminovos por duas, três vezes menos valor De um computador realmente novo Mas com características muito semelhantes E vamos falar também de gaming Gaming, um dos pontos fortes do José Superiano E do seu espaço comercial Que hoje nos está a receber Mas também uma área que faz as delícias Dos mais novos e menos novos Muita, muita gente, muitos deles Aqui pela nossa região Estamos então em Torres Vedras E vamos conversar com o José Superiano Vamos começar pelo regresso às aulas Os recondicionados O que é que na realidade é um recondicionado? Eu estou a ver aqui, por exemplo Isto é uma amostra daquilo que existe Mas é uma novidade também O que é o recondicionado? Para que serve? Qual a garantia que tem? O que é um computador recondicionado? Um recondicionado? Um recondicionado Acaba por ser um computador que foi Que é reutilizado É reposto no mercado Cada vez mais as empresas Fazem contatos de rending e de leasing E trocam todos, dois em dois anos Os computadores E esses computadores voltam para o mercado São desmontados São desmatelados São testados E depois Acabam E vem para o mercado Completam Ao fim de um ano e tal Dois anos Eu estou a ver, por exemplo, aqui Isto é tudo da minha HP Mas há outras linhas? Sim, há Dell, Lenovo Há várias marcas Também se vende muito de Lenovo As pessoas gostam muito do Lenovo E de Dell Por acaso, hoje só temos aqui Estes HPs Estes de 12 polegadas Mais firme Mais computador Transportável Este é um pouco mais grosso Que os outros Mas é um recargo bocadinho E temos este Que é um computador fininho Muito profissional Para ver se tem um pouco de uso Obviamente Mas tem um ano de garantia E vai durar muito Se vocês quiserem Que eu vou ficar com ele Este artigo É um pouco melhor Que este Eu vou até A própria capa A gente pode ver Que isto não tem Precisamente De risco nenhum O que eu peguei Eu pensei que é um Dell Novo Chamamos Se apalhados Premium Também o preço Um pouco mais em conta Mas sempre abaixo Do preço Que um Dell Novo No mercado Pronto Cada vez mais Os professores E estão bem um bocado A pensar Nisso No regresso Às aulas Cada vez As pessoas Exigem mais Que os miúdos Tenham Que levem Os seus computadores Para as aulas Ao tablet Ou ao portátil Mas isto Um tablet Provenço Não é muito Prático Penso eu E o portátil Um tablet Acabou a avança Portátil Acaba por ser Sendo assim Um computador Fininho Leve Acaba por ser Mais funcional Como um tablet E com esta vantagem Dos recondicionados Quer dizer Que por um valor Extremamente assim Um valor de um tablet Normal Conseguem ter um computador Já com alguma qualidade E três, quatro vezes Mais barato Algumas vezes Do que o preço Original Sim, sim Para menos Botado o preço De certeza De um computador Novo E falando De tablets Um tablet Acaba Muitos tablets Acabam a fazer mais caros Que um portátil Claro Claro É como os telemóveis Temos que Se for um iPad É mais caro Como um portátil E isto É um portátil De uma linha profissional Um HP Três HP São computadores Resistentes É a solução ideal Para a pessoa Transportar E andar com ele E levar para a escola E fazer os trabalhos E etc A um preço Bom Comprar um portátil De 600 a 70 anos Novo Vá para a escola Não me parece Hoje em dia Uma boa ideia Se calhar Gastar 200 Ou 300 euros Que é Mais ou menos Os preços Que a gente está A vender Esses portátil Vocês são os colegas Dos ar-condicionados Sim, sim Há mais Emprendas a vender E isso cada vez mais É a reutilização Isto também Para o ambiente É melhor Há menos Provisão Porque não é Para se fazer Tantos componentes No caso Nós estamos a falar Com essas opções Estou a ver E estou a ver Que por exemplo Não teria Exatamente Problema nenhum Em trabalhar Com um computador Desse Que é um computador Extremamente profissional Fininho É um computador E trazer Mas quer dizer Vais com aquilo Que tens É tão leve Tão pequenininho Não é Já é dos últimos gritos Dos últimos gritos De semana Não é Risquinhos Não tem E se não disseste Que era condicionado Para mim é novo As indignadas E ver se está aqui Um bocadinho usado É a única coisa Que realmente se nota De resto Está impecável 100% Isso é que é importante Ou seja Não é obrigatório Para agressos Aulas Muito especial Para agressos Aulas Mas também Para uso profissional Para quem precisa De usar Sim Sim Um vendedor Andar Um vendedor Para andar na rua Fazer as suas vendas Vegetar as coisas Cada vez Cada vez Se usa mais Futuro é este As tecnologias E a gente não se consegue Liberar Não conseguimos Mudar o curso Da histórica Mesmo assim Vamos estar todos ligados Cada vez A rede É o mais importante Para todos Cada vez Estamos mais online Faz tudo online Hoje em dia Quem não tem Quem não tem Computador Hoje em dia Quem não tem Internet Está um bocadinho Perdido no mundo Quer mesmo assim Ou seja Infoas comunidades É aquilo que É como o analfabetismo Há poucos anos Atrás E não são Já agora Voltando um pouco Para o lado de cá E saindo De um regresso Às aulas Para outra Das vossas áreas Vamos saindo Para o gaming Voltando aqui Um bocadinho Ao gaming Também temos aqui Umas coisas Interessantes São placas gráficas Usadas De retomas Que fizemos E estamos a ver Isso é um preço Muito bom Tiveram pouco uso Estamos a falar Aquilo na 1070 Não posso dizer Os preços Especial não Mas É mesmo É volta de 300 euros Não é? Acho que custam 600, 700 euros No mercado Acho que é uma boa oportunidade Quem é amante De jogos Quem é gamer Acho que vai ficar Muito contente Com uma gráfica destas No seu PC Aparentemente é nova Aparentemente é nova Não é? Elas realmente foram A gente Reutilizou Portanto Testámos E voltámos a pôs Aqui Para ser vendidas E tem garantia Tem garantia Tem garantia Claro que não tem Menhuma garantia Não tem Menhuma garantia De fábrica Não é? A gente também não pode Dar tanta garantia Como dá Um equipamento novo Mas devemos dar uma garantia Pelo menos Três meses Nas placas gráficas Se não sabe o uso O que é que Vai-se fazer com elas Então Passando dali Para uma área Mais gamer Mais de jogos Há Tudo quanto é acessórios Até tudo novidades Não é? Tudo quanto é acessórios Temos desde E começa já agora Apresenta-nos Falamos disso Temos Estas colunas Gaming Por exemplo Um preço bastante Interessante Temos Tem que lá Este conjunto De teclado Rato E tapete Gaming Da Mars Que é Cheirozinhas Isto é Preço de qualidade Mesmo Porque Normalmente Os artigos de armas São mesmo Muito caros E não é para todas As bolsas E isto consegue-se Desfazer Estás a falar De coisas A volta dos 20, 25 euros A mais de 20 euros Estás a falar De um conjunto Que custa De volta 30 euros Menos de 30 euros Os óculos Que é cada vez Acho que é Uma coisa De se deve Utilizar Não é só Para jogar Para quem passa Muitas horas Ao computador Sabe Que pode Esperar a vida E a pessoa Fica com Muita hora Óculos Por acaso Tenho uma curiosidade Enorme Estes são Os tais Óculos Que vêm Isto vem sobretudo Servir Para não Não se esforçar Demasiado Disto Exatamente Para não se esforçar Demasiado E para se poder Jogar mais tempo E jogar mais tempo É assim como os jogos Pode jogar Ou trabalhar Não é só para jogar Também sabe Para trabalhar Isto é uma coisa Que é para aqui A ver Os preços Não interessam Mas abaixo Os 20 euros Qual é a grande novidade O que é que isto Vem trazer de novo Pronto O que é que isto Vem trazer de novo Cada vez Há mais esta preocupação Não estragar a vista Muitas horas Ao computador Imagina quantas horas É que passamos todos A jogar Ao trabalhar A jogar Eu não passo tempo A jogar Mas passo muito tempo Ao computador Isto sei que vai me ajudar Vai me dar Ao fim do dia Vou estar menos cansado Se usar os óculos Sem dúvida Acho que é importante Não me dá muita importância A isso Mas acho que É mais importante Usar este tipo De equipamento Este tipo De material Agora Passando aqui Para os óculos Um gamer Que se preze A ter que ver Os óculos Os óculos Também abaixo Dos 20 euros Isto fala E tudo E ouve Não Sim Mas isto fala E ouve-se Não é Fala E escutado Tem microfone Incorporado Obviamente Isto é mais para gamer Não é Isto é mais para gamers Não é tanto para jogar Não é tanto para as alas É mais para jogar Também serve para o pai Estar chateado De pôr uns ouvidos Ou para não Encomendar os vizinhos Não é Pronto Porque estas cunas Que tivemos de estar há bocado Tão um somzinho Que não incomoda muito Mas normalmente As cunas Faz um pouco barulho E assim a pessoa pode estar envolvida no jogo O jovem pode estar a jogar envolvido no jogo Que não são espetacular Sem mudar ninguém Meus pais Meus vizinhos Pronto E sem mudar Aqui não consigo Aqui tem mesmo que ver o preço Nem que o quanto Não interessa Pronto Também abaixo dos 20 euros Isto também é material Também é material Para gamer Não é? É Parece um rato Da guerra das estrelas Sim Vão luzinhas A acender e apagar Isto muda O que é que isso faz? Mudam ali as luzinhas E tal Os botões São programados Para dar as funções dos jogos Pronto Depois Acabam por adaptar Aos próprios jogos As funções Das teclas Que estão a começar de botões E mudam as cores Pronto E é isto Cada vez mais Se utiliza Cada vez mais É isto As LEDs As cores É o que se pretende Faz como aos outros É um teclado Basicamente É como aos outros Pronto Este aqui Que estamos aqui a ver Que é da Traster Pronto Já tem aqui As teclas Habituais É verdade Mas vira para aqui Para a gente ver Tem aqui Dois grupos De teclas coloridas Sim As coloridas Porquê? Porquê coloriram estas E não outras Quais querem? Há alguma razão De tal É Os jogos Normalmente São estas teclas Aqui Por isso é que Vem aqui Pode Estas teclas Estas são utilizadas Para jogar E são estas Que eles coloriram Há outros teclados Não é este Que é a gama Acima destes Que por acaso Também teve o caso Não tenho Sim Não estou aqui Mas tenho Mas são da Razer Que as teclas São todas programadas A pessoa Escolhe a cor que é na tecla E fale os efeitos Que quiser Eu pus uns vídeos Já devem ver Na página Gaming Gaming Petaflops Torres Vedras Publicou uns vídeos Com isso Muito interessantes E podem ver as funcionalidades Desta equipagem Que estou a falar Da Razer E de outras marcas E então Temos aqui Os gamings Por zeroes Não é? É verdade Temos aqui A superiante júnior A mostrar-nos A mostrar-nos Esta coisa Temos este computador Mas o computador Já começa Todo ele Já tem luzinhas A acender E apagar Explica lá Como é que isso funciona O computador Temos aqui O mouse O rabo Temos a base Como é que se chama? O tapete O tapete Os jogos A cadeira O teclado Tudo aqui Isto é constipado Já agora explica-te O que é isto? Agora no gaming O que é gaming? Gaming é jogos, não é? O que é isto? No fundo É o gaming Acho que a palavra certa É mesmo esta É o gaming Eu não consigo explicar Isto de tal maneira Pronto Está aqui este computador De gaming Chega luz De facto Este computador É isto Isto à noite Fazem este espetáculo Luzes Lens à frente Lens por dentro Ventuinhas Com todas as cores Pronto E temos aqui Este é o tal conjunto Que eu vou mostrar Que está na nossa Na nossa Na nossa Na nossa Promoção Estamos a fazer Um regresso às alas Que é Traz este tapete O rádio E o teclado Que está ali Pronto Temos a oportunidade De ver isto Ao vivo A cadeirinha Está aqui Da Marce Também está No nosso catálogo Vou tirar Não há problema Pronto É o tapetezinho O tapetezinho Da Marce Isto este conjunto É tal Que eu tenho ali Portanto A pessoa pode comprar A ideia é Escolhe o computador Pode levar Pode levar Pode levar A cadeira O conjunto Teclado Rápido E tapete Os headphones Os óculos E as pulas E temos aqui Os vários artigos Pronto E fica com o sistema Completo Para se jogarem à maneira Escolhi a marca Escolhi esta marca A Marce Gamer Não convé Falar de Marcas Porque senão São escolhidos Escolhi este Este tipo de produto Por qualidade De preço Por qualidade De preço Todos Com aspectos Semelhantes Fazer um conjunto Com o computador E para ficar Tudo com as taxas Luzinhas A saber apagar E com potência No gaming É preciso potência Sim É preciso boas máquinas Boas máquinas Mas a festa Máquina Que está aqui Que máquina É É um computador Com um processador AMD Ryzen 7 Com uma placa gráfica Uma GTX 1650 Com um disco SSD 240 GB Com uma fonte Nox De 650 W Com 8 GB De memória Está aqui uma cadeira Temos aqui O Superior de Júnior Esta cadeira Isto é específico Isto faz jogar melhor É confortável É adaptado É adaptado É adaptado A muita hora De jogo No fundo É caro É uma coisa caro Não Isto acaba A ser Ao mesmo preço De uma cadeira Normais de escritório Portanto É mais o aspecto E funcionalidade Que ela tem Do que outra coisa Porque Se formos comprar Uma cadeira Dessas normais de escritório A vez Estou menos Que estas E É claro Para estar Ao computador Para estar confortável Para não fazer mal As costas Convém ter uma cadeira Boa E porque não levar Uma cadeira gaming Em vez de lá Uma cadeira normal Ou um banco Que estreia as costas Uma cadeira gaming Para casa É um conjunto Juntamente Com o computador Ou seja Então Este conjunto Tudo isto E por valores Resoáveis Estou a ver aqui Eu tenho aqui No caso Aqui no vosso espaço Isto tem uns valores Nos outros O gaming Também não é preciso Ser demasiado caro Para se poder Comprar E utilizar A gente pensa em gaming E pensa em milhares De euros De gastos E não é bem assim Não E também Uma cadeira desta É uma cadeira Para a volta De centena de euros Mais droga Mais droga E é aceitável Sim É aceitável E depois Por exemplo Para casa Aqui tem alguns artigos Onde parece Que é bastante interessante São todos gaming E são acessíveis Provavelmente As outras marcas Sem ser essa Que eu tenho aqui São preços Muito superiores E lá está Gasta-se muito Gastado muito Dinheiro Em artigos gaming Não é necessário Quando podemos ter Qualidade Preço E artigo Bom e bonito A preços Resoáveis E com as acessíveis Aliás Quer no gaming Quer naquilo Quando nós começámos Quer no regresso Nos computadores Para os mais novos E tudo isso Não vale a pena Estar a estragar Dinheiro Para ter Produtos semelhantes Eu penso que sim Porque cada vez mais As coisas estão Desatualizadas As coisas cada vez Têm um período de vida Cada vez mais curto Aliás As coisas já são feitas As coisas já são fabricadas Já com determinado Período de vida útil Acabou Não vale a pena pensar Que o bruto vai durar Como os produtos Vão durar muito Para o aplicador Não há computadores Vão durar 10 anos Esqueçam isso Não há computadores Durando 10 anos Portanto O computador daqui a 10 anos Eu não quero imaginar A gente está a usar Ainda são de 10 computadores Com 10 anos Hoje em dia E a gente já vê Uma dificuldade imensa Em trabalhos Com isto Por evolução Que isto está E vai ter Que isto agora Vai dar Com as novas tecnologias Vai dar um salto imenso Já está lá Já está lá É as coisas vão ficar Rapidamente Utilizados Desatualizados Para que gastar Agora Tanto dinheiro Em material novo E de marca E não sei o que Quando se pode ter Se pode ter as mesmas condições Com o material mais barato Os condicionados Por exemplo Ou esta hipolinha Principalidade Está excelente Para que gastar Uma fortuna de dinheiro Em gangue Que está Coisas carinhas Eu achei O piadão aqui Eu achei O piadão aqui O tal O tal nosso teclado Aqui com as luzinhas A acender e apagar É Por Vinte e poucos euros Temos aqui Luzinhas A acender e apagar Cada tecla de sua cor Temos O vermelho O verde O azul Bem Isto está aí Para rapaziada Todos os clubes Vou deixar isto aqui Aqui fora do sítio Não faz mal Já se arruma E é fácil de comprar Estas charras condições Vocês por exemplo Estão aqui no centro Mesmo no centro da cidade Sim Mas tem colegas Tem colegas Noutros locais Por aqui Há ar-condicionado Hoje já se pode comprar Um pouco Em tudo o que é sítio Sim já se pode comprar Um pouco Em tudo o que é sítio Cada vez Cada vez Se vai Se vai De reutilizar Isto é bom Para o ambiente E se elas forem Desmontadas E reutilizadas Memórias Discos E etc Podem durar mais um Dois Três anos Não é? E há a tal vantagem De não se gastar Uma pequena fortuna Para não ser Um contador Agora para a escola Eu sinceramente Eu acho que gastava Só 200 Ou 300 euros Num portátil Se o seu filho Fosse uma hora Para a escola Não ia gastar 600 ou 700 Sabia que Eu preferia gastar Realmente este valor E sabia que Estou a comprar Material bom Estou a comprar Material profissional Bom Com garantia De um ano Pelo menos Esse material E já sabemos Como sabemos Que isto O período útil De este equipamento Também Estou a falar Último por causa Das mudanças De evolução O pessoal disse É tão rápido Acho que não vale a pena Estar a investir Hoje Comprar um computador Para durar 10 anos E aí se não disseres Que ele é recondicionado Que é seminovo Toda a gente Todos os outros miúdos Os colegas Pensam que é novo também Sim Passa perfeitamente Bem pelo novo Às vezes bem melhor Com os novos Porque às vezes É novo Só por ser novo Porque depois Após o conteúdo Encontramos É claro que Encontramos Computadores Computadores portátiles Há bem De um preço barato Trazemos a quase Também se encontra Mas o que é Que está lá dentro Não tem potência São temperaturas Fraquinhas Ou não tem Disto Como já tem acontecido Já me tem acontecido Há algumas vezes Já me aconteceu Há várias vezes Por acaso Que precisa instalar O programa de faturação Aqui Ah sim senhora Instala o programa de faturação Vamos lá ver É pá Nem tem espaço Nem diz Nem nada Agora Ah mas isto foi Que estou de 200 mil Dezeres É para zé Mas isto Mal dá a pirar a net Porque até Só os 6 temporais Estão preparados Estão no flash Diz que não tem Programa de faturação Nem pensar São limitados Quer dizer Realmente são baratos São novos E são baratos Mas depois Não tem capacidade Depois de fazer Apolhar os trabalhos Se vão acabar Ficar ultrapassados Ao fim de um De dois ou três anos Vão acabar Ficar ultrapassados Na mesma Ultrapassados Por isso Decidivamente O recondicionado É o que dá lá Nós aqui Só usamos Os recondicionados Porque são normalmente Computadores que vêm de empresas E empresas Computadores Mais potentes Sim Nós aqui Só temos Nós como empresa Só temos Nós como duas Trabalho São todos eles Os recondicionados Não justifica Para que gastar mais Nem um computador Novo Porque não Se temos Recondicionados A um bom preço Qualidade Se não fosse a qualidade Isso é que faz Muito a diferença Porque são máquinas Profissionais Volta a dizer isto Já disse-se várias vezes Máquinas profissionais De marca Estamos a falar De HP Dell Marca E são séries profissionais E porque vêm dessas empresas Que também têm exigências De trabalhar como máquina Tem que ter máquinas boas E estáveis De alguma confiança E essas é que vêm E são essas máquinas Que normalmente Vêm para a rua E são vendidas E são vendidas Então Como estes Recondicionados Como tal O teclado é na louva Já sei Sim Este computador Isto é tudo novo Tudo novo Espetáculo Estas boluzinhas Isto faz Vamos lá ver Isto é o mesmo Só para o espetáculo Mas é isto O pessoal jovem Quer ter Isto não é nada Porque Processador Isto não é nada Em comparação A certos computadores Que vêm na net Com 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 Sistema de refeixão D'água Com Enfim É muito pouco Comparado com O topo Que é aquilo que existe Que fazem com máquinas Mas já é suficiente Suficiente Porque no fundo O que está aqui É mesmo só as luzes É realmente Não Isto tem bom Arrefecimento Mas não é assim Tão melhor Como o outro computador Mas já é Suficientemente bom É bastante bom Porque também isto está preparado É uma máquina Que está preparada Para jogar É uma máquina Game Que está preparada Para jogar Tem a fonte Tem a gráfica Tem a reflexão Tem aquilo que é necessário A memória E o bom processador E aguenta qualquer tipo de jogo Que cada vez mais Isto E depois é isto Cada vez mais As marcas E principalmente As empresas Desenvolvem os jogos Obrigam Vá A que se voer A obriga A que se compre Comutadores novos A obriga A que se gaste A que se compre Uma gráfica nova A que se ponha Mais memória Para quê? Para aguentar Para aguentar O tal jogo Porque depois Os requisitos mínimos Sim Depois aqueles dias Que requisitos mínimos Dá para jogar Mas depois A imagem está quase Aos quadradinhos Estamos quase Com o museu Espectrum Não é? Portanto Para ter Para poder-se referir A qualidade E ver Porque depois Os jovens Querem ver A qualidade Aquelas imagens Magníficas 3D Tem que ter Máquinas boas Os jogos Cada vez São mais exigentes Nesse aspecto E temos E no fundo É isso Temos que andar Atrás disso Por isso É que O que é hoje Novidade O que é hoje O melhor Amanhã Já nem por isso Já temos de comprar A maior maior Por isso É que eu digo Mais vale Comparar este tipo De computador Um preço Qualidade Como a gente tem É um prestador AMD Um Ryzen 7 Portanto Preço qualidade É um preço Bom Um computador reconhecionado Estar a fazer um investimento Em marcas Quanto Qual é Claro Não quer saber o preço Mas assim por uma ideia de valores Isto é coisa para ti Mil euros Por aí Sempre Mais troco Mais troco E já tens um bom gay Um bom gay Para jogar os bons jogos As boas horas Tensão Muitas horas Usar uns óculos 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 Estes apetrechos Que ajudam A proteger Os nossos óculos É verdade Já falámos um pouco de gaming Já falámos um pouco de gaming Um pouco de 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 Ajudar os pais A não gastar o dinheiro Todo Ali assim Só no material informático Porque a hipótese Ter material Com qualidade Material potente Material com aspecto Do novo Que são os tais Computadores semi-novos Que chamam recondicionados É uma ajuda E dólar Para baixar Porque as pessoas Têm tanta Tanta situação De dinheiro E podem 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 Passear E Ficando Os Ficando Com Computador Também Ao Mesmo Nível Estão Recondicionados Está na Moda Gaming Está na Moda Por Isso O Supriano Temos Por Aqui Mas Temos Muitos Outros Locais Aqui Na Nossa Região Sim Claro Onde Quer Recondicionados Quer Gaming Também Existe Supriano Por Hoje Ficamos Por Aqui Então Já Falamos Um Pouco De Duas Coisas Muito importantes Gaming Para Os Amantes Para Quem Gosta De Jogos Para Quem Gosta Destas Novidades Isto De Amexer Luzinhas A Cender E Apagar E Regressam As Aulas Regressam As Aulas Com Sobretudo E Muito Especial Material Recondicionado Seminovo Com Inferior Ou A Preço Inferior A Os De Gama Baixa Isso Sim Temos Os Filhos Então A Poder Desfrutar De Computadores De Alguma Qualidade Ao Preço Quase No Tablet Exatamente Por Vez Os Tablet Acaba Por Ser Mais Caro Com Condicionado E Não Faz O Mesmo Não Faz A Mesma Coisa Porque Há Um Cade Es Os Professores Queriam Um Bocadinho Os Tablets Mas Os Tablets Acabam Não Ser Bem Uma Coisa Que Não É Prático Acabam Por Não Ser Parado Para A Escola Acho Que Mais Vale O Condicionado Aqueles Que Então Temos Soluções Soluções Maravilha Por Isso Já Sabe Regressa As Aulas Para os Gamers Os Gamings Para os Pais Regressa As Aulas Computadores Fantásticos Aqui Ou noutro Destes Espaços Aqui Pelo Centro Da Cidade Que Há Pelo Menos Uma Doze Uma Doze Deles Onde Já O Condicionado Está Na Moda Hoje Nós Viemos Aqui Até A A Valdir Aqui Junto A Câmara Tudo Bem Mas Há Tantos Outros Espaços Por Aqui Onde Isto Também Pode Acontecer E Pensem Não Vale A Pena Gastar O Desnecessário Quando O Essencial E O Importante Está Aqui Neste Tipo De Computadores Nos Acondicionados Pense Nisso Bom Regresso Ao Zé Superiano Felicidades Parabéns Pela Aposta E Parabéns Por Facilitar As A Vida As Pessoas Estou Capaz De A 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 Reconicionados É o que está lá É o que está lá É o que está lá Boa tarde E não se esqueça Contra a gastar Os recondicionados Estão aí Guia do Oeste O Guia da Nossa Região Tudo o que procura Está aqui Torres Vedras Lourinhã Máfora O Oeste Portugal Guia do Oeste Está em todo lado A sua lista O seu guia Da nossa região Em papel Ou online Na internet Guia do Oeste Guia.pt O seu guia Segú O seu guia do Oeste 僅 O seu guia do Oeste Guia do Oeste